Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube, moçada! Manutenção, revisão, suspensão, freio, troca do óleo do caminhonete automático, moçada! Sim, vamos trabalhar muito forte em cima desse tema aí! E revisões brutais, moçada! É isso aí! Quem já acompanha o canal, aqui moçada, nós temos três temas de revisão É a revisão Light, que é a troca de óleo e filtro, o nosso protocolo padrão A pesada, que seria a média e a brutal, que é como essa S10 aqui Troca tudo e mais um pouco, beleza moçada? Vamos lá, dá uma olhada aqui Tá aqui o menino chinês que não está aqui Ele estava aqui, mas não está mais Vamos do outro lado, que o Mestre Black já desbulhou o outro lado Não, ele já desbulhou e já está montando novamente, moçada! É isso aí, ó! Pivô! E você, Ailton Barbosa? Aquele abraço pra você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente! Abraço! Aí, moçada, desse lado aqui já deu até uma lavada desse lado Tá quase pronto, tá quase pronto Já está remontando com as peças novas Pivô superior Pivô inferior Lubrificação da manga de eixo Ó, a manga de eixo Passa aqui dentro, né? A moça que entra aqui dentro da manga de eixo está aqui, ó Lubrificou esse enrolamento da manga de eixo Tá fazendo o freio Tá fazendo o freio completinho, moçada Fazer o freio traseiro Ó, nosso protocolo padrão de limpeza Lavamos os espelhos Os dois lados Engraçou os cubos, moçada! Deixa eu mostrar pra vocês aqui, moçada! Ahn! Eu quero mostrar uma coisa nessa caminhonete aqui, moçada! Aqui em Sinop É a hora que o filho chora e a mãe não vê, moçada! Quando eu falo pra vocês aqui que aqui é o Nortão do Mato Grosso Vou mostrar pra vocês por que que é o Nortão do Mato Grosso S10 Vamos lá S10, moçada! Vou mostrar pra vocês aqui o nosso protocolo, ó lá! Isso aqui é a troca da correia dentada Olhando por baixo do motor Já tiramos fora a correia Olha a ferramenta de ponta ali, moçada! Tá vendo aquela cachimbinha ali? À esquerda da tela É isso aqui, ó! Essa peça aqui, ó! Essa aqui Lá! Então Essa aí É a ferramenta de ponto A gente já removeu a câmera A correia, né? Mas eu queria mostrar isso aqui, moçada! Olha aí! Trincou o chassis! Isso aí! Vem aqui, ó! E o... Essa... Essa... Essa fissura, moçada! Essa rachadura aí 360 graus Deu a volta na... Na travessa do chassis Deu a volta Tá vendo aí? Agora vamos ter que soldar isso aí, moçada! Esse é o Nortão do Mato Grosso Com certeza Isso aqui devia estar um barulho Isso aqui Olha! Ia estar batendo assim Tum, tum, tum Dando uns pancadão aqui Passa no buraco, né? Aí quando você passava no buraco Essa... Essa... Essa travessa que abria assim, ó! Cedia um pouco E tum, tum, tum Com certeza, moçada! Vamos agora Resolver isso aí E já... E já... Montar o serviço, moçada! Revisão brutal! Aqui o cubo Engraxado Ó! Graxa azul! He-he! O nosso protocolo, moçada! De rolamento Vocês já sabem Nosso protocolo aqui É graxa azul Em tudo que a gente faz, hein! Enrolamento, cardan E onde quer que precise graxa A gente usa a graxa azul Então é isso aí Revisão brutal dessa S10 Trocando tudo Trocando correia dentada Quando for no ponto aqui Foi doido de colocar a correia Eu vou mostrar pra vocês O... O ponto dela Aqui tá a ferramenta, moçada Ó! Conjunto De ferramentas Para sincronismo de motores Motor diesel Volkswagen Da Maroc Ford Durator Da Ranger E o TD Isso aí GM 2.8 Que é o da S10 Aí, ó! Essa aí é o kit, moçada De correr Vou colocar no ponto Beleza? Então é isso aí Bora lá então, moçada Garra na orelha Garra na orelha Do like não Agora é bicada nesse like O Oscar goes to VDM 4 for 4 4 for 4 O Oscar goes to Vocês sabiam que o Oscar Ele não fala mais assim E o vencedor do Oscar é E tal filme Não, é assim, ó O Oscar goes to E o Oscar vai para Aí diz o nome do filme Pois é O Oscar goes to The best photograph BDM 4 for 4 BDM 4 for 4 Aí, moçada Aquela posição Do Oscar de melhor fotografia Do BDM É esse 10 A bandeira do Brasil Nessa posição Só faltou a capa vermelha Só que tiraram a capa de reino Para lavar O alojamento da corredentada, moçada Mas essa aqui já vale A fotografia, né? É isso aí Moçada do BDM Aqui, pessoal Na revisão brutal Da S10 Será que nós temos Chevrolet Chevrolistas? Temos tritonzeiros Raioqueiros Fordistas E teremos também Chevrolistas Aqui no canal Ó, moçada A tração 4 por 4 Da S10 Como é que é, ó Menino chinês Trocou esse rolamento Agulha Bem aqui, tá vendo? Esse rolamento Agulha aqui Foi trocado Certo Aí Essa engrenagem Vai aqui dentro Esse eixo Esse lado Fica preso Lá no diferencial Dianteiro Até Ó o local dele aqui Ó Local É lugar Com local, tá? Trocou esse rolamento Agulha aqui também Aí ele passa daqui Vai até lá dentro Do diferencial dianteiro Tá vendo esse tubo aí? Ele entra aqui E vai até lá Certo Aí temos esse Essa Esse Essa luva aqui Em cima Tá vendo? Essa luva aqui, ó Aí ela Quando você liga a tração Ela sai daqui Passa pra cá E roda aqui, ó Tchan Tchan O que faz essa luva Se Se movimentar É esse garfo aqui, ó Tá vendo? Neste garfo Olha pra ele Ele fica aqui, ó Aí ele fica Sendo acionado Lá dentro Aqui, ó Assim E assim, ó Assim E assim Aí você ligou a tração Você ligou a tração Ele tchan Tchan A clopa aqui E roda, né? Aí o garfo fica parado Só roda a luva, né? A luva E o E a engrenagem, né? O garfo fica parado, maçada O garfo não se movimenta, ó Fica mais lindo assim, ó O garfo parado E o conjunto da engrenagem ali rodando, ó Muito bem Esse aqui Tá ligado lá no motorzinho Tá vendo essa mola aqui, ó Ó Fica parado aqui, ó E o garfo vai pra frente e pra trás, ó Tá vendo? Claro Isso tudo retinho, bonitinho E aqui Bem nesse Aqui nessa 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 fresa O semi-eixo Essa ponta do semi-eixo A ponta interna A famosa ponta do lado do câmbio Tá engatado aqui E essa lua passa pra cá Roda o semi-eixo E aí Liga a tração 4x4 da S10 Beleza, moçada? BDM 4x4 Mostrando pra vocês O sistema 4x4 da S10 Foi feito Um troco de rolamentos Aqui, ó Rolamento agulha Aqui Esse aqui também trocou, ó Os três rolamentos agulha Dessa peça Foi trocado, ó Trocou todos os rolamentinhos Certinho Agora vai montar lá O menino chinês E aqui tá o Muso, moçada Montando o freio traseiro Muso, manda aquele abraço Pra Alessandra Que ele mandou uma música pra você Pra você Alessandra, aquele abraço Alessandra, aquele abraço É o pai da gêmea É Um abraço aí pra gêmea também Pra Alessandra Pra ela aí Um abraço Obrigado pela música aí Valeu Aí moçada Dessa música Que vocês ouviram agora Foi O Alessandra Que falou Neto Põe essa música aí No Muso Beleza Então é isso aí Moçada Agora vamos montar De volta Esse sistema lá No carro Lá na caminhonete Daqui a pouco Vocês vão ver Como é que fica Beleza Bora lá então Dá uma bicada Nesse like aí Moçada Revisão brutal De S10 Na posição Fotográfica Do BDM Revisão brutal Da S10 Tá caminhando Suspensão montada Pivô novo Bieleta Coifas Engraxou a manga de eixo Engraxou o cubo Passamos silicone Na tampa Olha que beleza Silicone na tampa Pastilha nova A solda moçada Olha aí a solda Do menino chinês Soldou aqui Soldou por dentro Também moçada Olha lá Soldou por dentro Esse menino chinês Vou falar a verdade Olha aí moçada Onde alcançou O eletrodo Aquele soldou por dentro Olha moçada A solda dos meninos chinês Escamadinha Menino chinês E aqui moçada Vamos lá Vocês lembram Ontem Que a gente estava falando Sobre O Semi-eixo aqui Da S10 Lembra essa peça Ó Aquele eixo Comprido Que eu mostrei Tá bem aqui Agora Tá montado aqui Bem nesse ponto Aqui Aquela engrenagem Tá bem que assim Aquele eixo Percorre até aqui Entra dentro Do diferencial Dianteiro Tá vendo Aquela luva Que eu mostrei Pra vocês O garfo O garfo Tá bem aqui Olha ele aqui Olha a loja do garfo Aqui Tá vendo aqui Ó Em cima Lá mesma coisa Aqui o garfo Tá bem aqui Aquele garfo Tá aqui Tá bem aqui Assim Vou baixar minha mão O garfo Tá bem aqui Você ligou a tração Ele Tcham Tcham Manda aquela outra Engrenagem pra cá Aquela engrenagem Acopla aqui Daqui Manda o comando A regra é clara Ligação recebida Gravação interrompida E foi o Antônio do canal Lá da Bahia Que ligou agora Moçada Não foi Nilde Foi A Nilde veio aqui Antônio do canal Não foi que ligou aqui Aí ó Moçada do Antônio do canal Inscrito ligou Perguntando sobre o console central Da Rallux Modelo Garboso Eu falei pra ele Que esse aí É mosca Branca De olho azul Aí ele falou Rapaz Você virou pé de cobra Falei Virou pé de cobra Ninguém vê Ou melhor Não tem Mas enfim Como eu já disse pra vocês Moçada Modelo Garboso Porque Garbosa Só tem uma Então moçada Então moçada Retomando o raciocínio O garfo Tá bem aqui Nessa posição Mas aqui né moçada Só tá colocando Embaixo Pra fazer a ilustração Aqui Ele Ele tá Montado na luva Quando você aciona 4x4 Esse motorzinho Elétrico Manda o comando Tchan Ele acopla Aquela engrenagem Que por sua vez Aciona A roda O semi-eixo E o semi-eixo Manda tração Pro cubo Onde tá montado O pneu Através da roda livre E assim O carro fica 4x4 Neste caso aqui A caminhonete S10 Pessoal falou Que eu tenho Pra falar carro Falar caminhonete Moçada Quem é novo no canal Quando eu falar carro Eu tô falando de caminhonete Tá Carro e caminhonete Pra mim é tudo igual Tem um cliente meu Que trabalha na empresa De ônibus E ele chama os ônibus De carro Aprendi com ele Ele falou O carro O carro das 10 horas Sai que hora O carro das 10 horas Ó o carro da meia-noite Atrasou O carro das 9 horas Tá pra vir O carro vai sair mais Ele chamou o ônibus De carro Aprendi com ele Então moçada Como eu estava falando Revisão da suspensão Montada A solda do menino Chinês Escamadinha Feita Ó moçada Alinhou o chassi E aqui Vai montar Corrêa dentada Agora moçada Beleza Então é isso aí Moçada Garra Na Garra não Não garra na orelha não Vocês Tem que dar uma bicada Nesse like Moçada Falando nisso Moçada Que ele Está perto Da sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Menino chinês Menino chinês Fala aí Menino chinês Conta aí O que você está fazendo Menino chinês Aí moçada Ele falou Abraça aí Ailton Chevrolet S10 Revisão Brutal Moçada A parte da suspensão Vocês viram Está montada E agora estamos aqui Na parte da Corrêa dentada Essa coisa preta Que moçada Um pouquinho Silicônico Menino chinês Passou ali Tá Então aqui A ferramenta Coloca bem Nesse ponto Aqui Moçada Coloca aqui Trava o Botor Deixa no ponto E faz o serviço Corrêa dentada No ponto Trocado O tensor Corrêa Foi lavado O alojamento Como vocês estão Vendo aí Foi lavado O alojamento Agora a gente Vai montar O radiador Moçada Vocês viram A parte de baixo Está montada Vocês viram Como é que funciona A tração E aqui A parte de cima Do motor Moçada Revisão Brutálica Daquelas Então está aqui Pronta A parte da Corrêa Agora só falta Acabar de montar O motor Em cima A parte da Frente Aqui Capa Radiador Hélice Enfim A parte da Frente do motor Beleza Como vocês viram Já foi feito Nosso protocolo Lavamos aqui Na frente Lavou a frente Do motor Está vendo Tirou a bateria Fora Enfim Nosso protocolo A gente já fez Combinado Moçada Aproveita Moçada Que estamos Nesse momento Agora E aproveita Para dar aquela Bicada No like É moçada Já se inscreveu No nosso canal Pense em se inscrever No nosso canal Pense em se inscrever Pense em Compartilhar Isso Moçada A gente tem uma meta Nossa meta É 100 mil inscritos Até o final De 2020 Será que a gente Chega lá Então vamos embora Se inscreve aí Moçada Do BDM Moçada Aquela correria Hoje de manhã Aqui Então deixa eu mostrar Para vocês Aqui Finalizou A revisão Brutal Da S10 Corrê montada Suspensão montada Tração dianteira Montada Partida Chinê Olha que beleza Moçada Bomba hidráulica Nova É muita Melodia A regra É clara Ligação Recebida Gravação Interrompida Moçada Mas tá bom Moçada Então isso aí Revisão Brutal Da S10 Com troca De correria dentada Troca da bomba hidráulica Revisão da tração Dianteira Mais suspensão E freio Pronto Beleza Vamos alinhar Balancear Trocar pneu Agora Combinado Então é isso aí Moçada Não balanceou Não balanceou Aqui moçada Eu vou colocar Quatro pneus Novos E a pessoa Que vendeu Os pneus Vai dar Alinhado Balanceado Beleza moçada Mas a Silveirado Vai instalar Os pneus Aqui Assim sendo Encerramos Mais este BDM Mas antes De encerrarmos Vai a palavra Das gêmeas Laura Você já viu O canal Do Tio Neto Sim Luiz Isso é muito legal E gente Não aproveite Deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON